Jorge Vinícius trazendo a jogada e hoje, Jorge, nós vamos falar de uma não jogada, né? Porque não tivemos jogada entre Brasil e Argentina ontem, né, Jorge? Que coisa, rapaz, que a gente acha que já viu tudo na vida, mas tem sempre surpresa pra gente, né? Bom dia pra você. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais um gol da Alemanha. Pra deixar bem clara a situação do que aconteceu ontem. Um pra Alemanha já, né, Jorge? 94 pra Alemanha, um pro Brasil a essa altura. Mauro, hoje em carreira solo aí, sem a presença da Adriana, a gente começa a nossa semana abraçando a todos que nos acompanham aqui com a nossa jogada no Nova Manhã. E vamos começar falando onde teve gol de brasileiros e brasileiras a favor dos seus representantes aqui no nosso país. Já, já a gente entra na situação do jogo que foi suspenso ontem pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Começamos pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, definida a grande final e ela será entre Corinthians e Palmeiras. Teremos pela primeira vez na história, Corinthians e Palmeiras se enfrentando na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Corinthians venceu novamente a Ferroviária ontem por 3x1. Na primeira partida já havia ganho também pelo mesmo placar 3x1. Então o Corinthians carimbou seu passaporte e vai enfrentar justamente seu arquirrival Palmeiras, que venceu também os seus dois compromissos diante do Internacional de Porto Alegre. Palmeiras venceu a primeira partida por 1x0 e ontem goleou o Internacional, a equipe colorada, por 4x1. Série B do Campeonato Brasileiro tivemos, neste fim de semana, 3 jogos em destaques no sábado. O Operário perdeu em casa para o Vitória por 1x0. Náutico e Guarani empataram 1x1 no Recife. E o Botafogo venceu o Remo pelo placar de 1x0. Jogo esse disputado no Baenão, no território Torremo, em Belém, lá no Pará. Com isso, o Curitiba lidera a Série B com 42 pontos. O CRB é vice-líder 40, o Botafogo tem 38. O Botafogo vai subindo bem e já se encontra na terceira colocação com 38 pontos. E o Goiás fecha o chamado G4 também com 38 pontos. Décima nona rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Três jogos já disputados nesta rodada. O Bahia goleou o Fortaleza em um jogo de seis gols no último sábado por 4x2. E o Cuiabá, na Arena Pantanal, venceu o Santos por 2x1. Ontem, Atlético Paranaense e Sport empataram em 0x0. Um destaque aqui para esse jogo do Santos contra o Cuiabá. Quinta partida do Santos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E sobrou para o técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi demitido logo após a partida lá diante do Cuiabá. O Fernando Diniz dirigiu o Santos em 31 partidas com 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. O técnico do Santos deixa o clube na 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Do futebol agora para o vôlei. Na manhã de ontem, o Brasil derrotou a Argentina por 3x7x1, com parciais de 25x17, 24x26, 25x18 e 25x18. E conquistou o título do sul-americano de vôlei masculino. Com essa conquista, a seleção brasileira segue vencendo todos os campeonatos continentais, no qual participou. E são 33 títulos em 34 edições. Em 1964, o Brasil não competiu. Mas de lá para cá, onde o Brasil disputou uma competição continental e principalmente o sul-americano, no vôlei masculino, ele acabou vencendo ontem a vitória para cima, então, da seleção argentina por 3x7x1. Na Fórmula 1, correndo em casa, o holandês Max Verstappen liderou o grande prêmio da Holanda de ponta a ponta e acabou terminando com a primeira colocação. Uma prova fácil, tranquila, liderança, portanto, do Max Verstappen. O segundo colocado na prova foi Lewis Hamilton e o terceiro, o seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas. Com isso, a classificação mundial de pilotos na Fórmula 1 tem agora a liderança do Max Verstappen. Ele tem 224,5 pontos. Ele está à frente de Lewis Hamilton, que é o segundo colocado. O inglês da Mercedes tem 221,5 pontos. 3 pontos a mais para o Max Verstappen contra Lewis Hamilton. E o terceiro é o Valtteri Bottas, o finlandês da Mercedes, com 123 pontos até aqui. Agora, eliminatórias para a Copa do Mundo. Primeiro, na Europa, hein? Na Europa tivemos alguns jogos em destaque nesse fim de semana. A Espanha, pela quinta rodada, derrotou a Geórgia por 4x0. Lidera o seu grupo com 10 pontos, um a mais do que a Suécia. A Bulgária venceu a Lituânia por 1x0. A Itália, fora de casa, empatou 0x0 contra a Suíça. Nesse grupo, a Itália lidera com 11 pontos. Tem uma folga aí, 4 pontos a mais do que a seleção da Suíça. Já pelo grupo E, a Bélgica venceu mais um jogo, derrotou a República Tcheca por 3x0. Belarus perdeu em casa para o país de Gales por 3x2. A Bélgica tem 6 pontos de vantagem para cima da República Tcheca agora, com 13 pontos. E a Inglaterra derrotou Andorra, goleou mais uma goleada da Inglaterra 4x0. E outra goleada registrada nesse mesmo grupo foi da Polônia. Fez 7x1 para cima de San Marino. A Inglaterra lidera o grupo com 15 pontos, 5 a mais do que a vice-líder Polônia. E a gente chega agora na situação da Alemanha. A Alemanha estava em segundo colocada no seu grupo, no grupo J das eliminatórias europeias. Ela estava perdendo a liderança para a Armênia, mas a Alemanha enfrentou justamente a Armênia. Ontem venceu por 6x0 e agora com 12 pontos passa a liderar o grupo J. Outros resultados desse grupo, Romênia 2, Lich Testai 0, Islândia e Macedônia do Norte empataram em 2x2. E a gente chega agora na América do Sul, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Nós tivemos Equador e Chile ontem disputando uma partida que terminou 0x0 no Equador. O jogo de seis gols, o Uruguai goleou a Bolívia por 4x2. Paraguai e Colômbia empataram 1x1. O Peru derrotou a Venezuela por 1x0. E aqui então, Mauro Taliaferri na Arena Neoquímica em Itaquera, Brasil e Argentina. O jogo suspenso já com cinco minutos de partida pelo fato da irregularidade de quatro atletas da seleção da Argentina que não poderiam jogar ontem. Eles teriam que ter cumprido uma quarentena porque jogam no Reino Unido. Existe uma lei. Agentes da Polícia Federal tiveram que interromper aos cinco minutos o jogo do Brasil. A pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E, portanto, a partida Brasil e Argentina, válida pelas eliminatórias, foi suspensa com cinco minutos. Em nota oficial, a Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou a suspensão do jogo. E é uma decisão do árbitro, né? Ontem foi uma decisão tomada pelo árbitro. A partida é organizada pela FIFA. E agora nós vamos ver como é que vai ser a decisão, como é que vai ser o comportamento da FIFA com relação à pontuação desse jogo, à sequência dessa partida, se esse jogo terá nova data, se será remarcado essa partida ou não. Mas Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso e Cristiano Romero, eles entraram de forma irregular no Brasil e não poderiam atuar ontem. Enfim, eles estavam no Brasil, Mauro, desde sexta-feira à noite. A gente poderia ter, a gente, quando eu digo a gente, os órgãos do nosso país, tanto a Anvisa como a Polícia Federal poderiam já ter antecipado essa decisão. Inclusive, a hora que subiu para fazer a sua preparação, o seu aquecimento final, a Anvisa junto com a Polícia Federal, eles poderiam ter já colocado esses quatro jogadores para fora do estádio, né? É, que a coisa toda foi muito mal conduzida foi, porque deixar para interromper um jogo de futebol com tantas oportunidades que houve para retirar esses jogadores, né, antes da entrada em campo, teve um monte de oportunidade para isso. Então, que a coisa foi mal conduzida foi. Precisa saber de onde que veio isso. Por que a Anvisa não conseguiu ter acesso total à delegação da Argentina? Por que a delegação da Argentina não tomou providência? Por que a Polícia Federal não conseguiu agir antes? Se houve alguma ordem superior, peraí, aguenta aí, vamos verificar, vamos tentar dar um jeito. Quem é que tentou interceder? Isso é que precisa ser verificado, Jorge, porque a coisa foi muito mal conduzida. Está certa a Anvisa, não podia ter entrado, tinha que ter tirado mesmo, tinha que sair do país, e nisso tudo está certo. A questão é que a condução disso tudo, a partir da sexta-feira, a partir do momento em que a Argentina entra no Brasil, a condução parece que foi errada, porque teve tempo suficiente para evitar isso que aconteceu ontem. A partida poderia ter acontecido sem esses quatro jogadores, esses quatro teriam sido retirados do país, e a Argentina iria jogar sem esses quatro. Agora, chegar a esse ponto, precisa saber de quem foi essa responsabilidade. E aí, Maurício, só um adendo, porque a justificativa da Polícia Federal e da Anvisa é que o vestiário estava fechado, o hotel estava fechado, bloqueado, para eles entrarem lá na concentração da Argentina. Então, aí, só um adendo. A Argentina entrou em campo para fazer o seu trabalho de aquecimento. Se ela esteve em campo, independentemente do vestiário estar fechado ou não, bloqueado para a Anvisa e também para a Polícia Federal, eles tinham a oportunidade, naquele momento, no aquecimento da Argentina, de realizar essa operação, mas aguardaram começar o jogo e com cinco minutos protagonizaram todas essas cenas aí, lamentáveis para o futebol. Por isso, a gente termina dizendo que foi mais um gol da Alemanha, referente àquela goleada de 7x1 na Copa do Mundo em 2014, aqui no nosso país. Jorge Vinícius trazendo a jogada aqui no Nova Manhã. Daqui a pouco o Jorge está de volta com o último capítulo, mas um capítulo muito feliz da jogada olímpica, falando dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e a campanha do Brasil. Jorge, até já! Até daqui a pouquinho!